Olá, um ótimo dia pra você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá começando agora na Record TV Paulista, o nosso Visita na Record. É a nossa sala de estar pra você aí que quer ficar por dentro das novidades da região. Você sabe que são empresários, figuras públicas que passam por aqui, sempre com muito, muito conhecimento pra você todo domingo de manhã. E hoje você vai conhecer uma empresária que vem se destacando em Botucatu. Quem visita a gente é a diretora da Suprema Botucatu, Silvana Figueiredo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thaisa. Muito obrigada à TV Record por nos convidar a estar aqui hoje. Muito obrigada. Prazer é nosso, viu? E olha, pra você que não conhece, a Suprema Botucatu é uma oficina mecânica gigante em Botucatu. São 30 anos de história, 30 mil clientes que já foram atendidos na empresa e oferecendo diversos serviços. Só que começou aí sendo líder e sendo especialista em freios, é isso, Silvana? Foi isso mesmo, Thaisa. Nós iniciamos em 1988, viemos de Jundiaí pra Botucatu, estamos lá há 33 anos e trouxemos um conceito novo na época, que era o de oficina especializada. Bacana. Então, nós iniciamos a atividade como só freios, oficina especializada. E hoje oferece uma gama de serviços, né? É. Cresceu. 30 anos de história? Pois é. Em 2002, pra vocês terem uma ideia, a gente entrou pela rede Bosch Car Service com um conceito novo também, fazemos tudo para o seu carro. Olha. Então, a gente evoluiu e depois também, em 2008, foi quando a gente reposicionou, né? Mudamos de estrutura. Então, a gente passou de uma estrutura de 450 metros para 1.500 metros e aí foi indo. Em 2008, conseguimos fazer o reposicionamento da marca, né? E aí conseguimos mudar e transferir disso a só freios, que não é uma mudança tão fácil, né? Tantos anos e conhecido e tudo. Então, nós mudamos para a Suprema Soluções Automotivas. Que aí vem todos os serviços juntos. Sim, sim. Fazemos tudo para o seu carro, né? A não ser a parte de funilaria. E aí a gente foi sempre evoluindo, aprendendo, acompanhando o mercado, né? Que isso é uma exigência, né? Que isso todo profissional na área que atua tem que estar antenado. Se não acompanhar, em algum momento vai falhar, né? Exatamente. Vai deixar de atender. Mercado, tecnologia, né? Quem é o público, né? Vai chegando os mais novos, o que eles querem. Sim, exatamente. Isso é uma das nossas preocupações com o marketing. E assim a gente fez um reposicionamento bem interessante, usando os mascotes para os clientes não ficarem perdidos, achar que é uma empresa nova, a Suprema, né? Agora, cadê o Wagner, né? Cadê a Silvana? É isso que eu ia falar. Porque a Silvana está falando a gente, a gente. E ela tem a equipe dentro dela, assim. Ela lidera essa equipe. Mas não começou sozinha, né? O seu marido, Wagner, que veio junto com você na empreitada. É, a nossa história é muito interessante, porque a gente veio para Botucatu com oito meses de casados, né? E viemos com o objetivo de ter o nosso negócio próprio, né? Não se falava empreender naquela época, né? 33 anos. Olha só. Então, nós viemos muito felizes para Botucatu e adotamos a cidade. Estamos sempre investindo nela, trabalhando nela. E agradecemos também toda a acolhida do povo da cidade de Botucatu, né? Que virou a nossa cidade de coração, né? 33 anos lá, né? Uma vida, né? Exatamente. Oito meses de casados. Muita gente se assusta, né? Mas já com esse grande empreendimento na mão, casamento que deu certo, minha gente. Inclusive, né? Com Botucatu. Que história bonita. E olha, vocês nasceram justamente para estabelecer esse lance de confiança, né? Porque a gente chega num mecânico, enfim, a gente quer que ele faça tudo, cuide do nosso bebezinho, né? Muitas pessoas falam assim, cuida do meu bebê direitinho, faz o que tem que fazer, né? Cobra um preço justo, né? Seja coerente. E vocês conseguiram trazer essa marca, né? De confiança. É isso daí. É a segurança, a boa qualidade, né? A gente escolheu uma parceria com a Bosch exatamente por isso também, por ter uma boa qualidade e referência no mercado, não só brasileiro, mas mundial. Então, a rede Bosch é a maior rede de oficinas do mundo. E também está em constante evolução e a gente vai acompanhando, né? Exato. E agora, em 2019 a 2020, a gente entrou também com a Lint, que é uma empresa de mobilidade urbana, é um aplicativo que veio aí também para inovar e para estar, é próximo do nosso mercado, né? Isso, seguindo essa linha alto, né? Sim, sim. Surgiu então uma empresa que usa o transporte por aplicativo como objetivo, como foco. É a empresa mesmo, Lint, esse é o nome. É isso daí. Que bacana. Como é que surgiu, né? É, a Lint surgiu porque a gente achou muito interessante a proposta do Leve e Traz nosso ser feito através da Lint. Porque até então nós tínhamos dois funcionários, dois carros para levar e trazer cliente, aquela coisa. Então, a gente achou muito interessante ter o Leve e Traz através do aplicativo de mobilidade. Foi aí o nosso primeiro contato com a Lint, que na verdade era outra empresa e depois ela foi ali o contato com os dois que são meus sócios, né? Que aí foi que surgiu o convite para a minha participação na empresa deles. Ah, então deixa eu entender. Vocês tinham ali a oficina e aí precisava desse Leve e Traz carro, né? Atender os clientes direitinho. E aí vieram os sócios, né? Por meio de um aplicativo. Vamos fazer um aplicativo para isso. E ali começou nascendo uma grande marca de empresa por aplicativo. É, e você vê os meus sócios, Thais, eles eram motoristas de aplicativo já há alguns anos. Ah, então? E sentiam aquela vontade de mudança, mudar tanto a condição para o passageiro quanto para o motorista, né? E isso daí a gente foi ali incorporando, eu falei, olha, precisa engrossar essa visão aí, né? Precisa trazer um pouco mais de realidade, um pouco mais de sentimento, de humanidade nesse conceito. Olha a experiência da Silvana. Porque está muito mecanizado, o negócio é muito tecnologia e essa tecnologia que exclui o ser humano, eu não concordo. Gente, pensem nisso. A tecnologia quando exclui o ser humano é um perigo. Isso não é muito sustentável. Então, a gente tem que ficar atento. Onde nós vamos pôr? Qual problema social isso vai gerar? Isso é muito sério. Então, no setor, nessa área de mobilidade urbana, a gente sente que, sentia, né? Que precisava ter uma visão diferente, mais humanizada, mais próxima, tanto do passageiro quanto do motorista e nós estamos construindo isso. A empresa é muito nova ainda e tem muito o que fazer para gerar, recuperar aquele relacionamento, Thaísa, do motorista com o passageiro. Que isso daí foi se perdendo, né? Ficou aquela coisa mecanizada e... Mas a gente quer resgatar essa estabilidade na profissão, na atividade. Então, é com isso que a Lint está vindo com toda a força. Que bacana. Você falou que começou agora, só que olha só, além de muitas cidades do interior e também do litoral paulista, a Lint, ela está também presente em Aracaju, Sergipe, Feira de Santana, na Bahia, Joinville e Santa Catarina, Manaus, Amazonas e Viamão, no Rio Grande do Sul. Ou seja, são motoristas que estão atuando por lá e aí a Lint está crescendo aos poucos. Está chegando no gosto das pessoas, né? É isso mesmo. E agora até a gente está estruturando melhor a empresa. Estamos aí investindo na estruturação interna. Em toda a parte de TI, nós já estamos provendo melhorias para o aplicativo. Então, está para sair uma atualização agora que vai ficar fantástico. A gente não vai dever nada para a concorrência. E isso nos alegra muito porque nós somos pessoas simples, né, Thaisa? E somos capazes de fazer. Então, a gente quer incentivar o brasileiro a acreditar no potencial dele. Com tanto sofrimento que nós temos como empresário, nós temos que desenvolver bons produtos e crescer e todo mundo pode, gente. Todo mundo pode. Não precisa ser o bambambam do mundo, não. Vocês também podem. Todos podem. Então, essa é uma coisa que eu deixo aqui para todos os ouvintes, para todos os nossos públicos aí, que acreditem em si, lutem, estudem, vão atrás, que vocês também vão conseguir. Tenho certeza disso. Exatamente. A experiência, gente, que vocês estão ouvindo, de uma mulher que tem, no mínimo, 30 anos como empresária, né? Que é o tempo aí da Suprema. E agora, mais uma empresa caindo no colo dela, Lint. E mulher, né, gente? Mulher, empresária, empreendedora. Mãe também? Não. Por enquanto, não, né? Vamos deixar aí. Mas a gente fala que não pode ser mãe, assim, biológica no momento. Mas mãe de criações, mãe de invenções, aquela que pegou, puxou a orelha ali dos sócios e falou, não é assim que faz não, viu? De outro jeito. Então, tem filhos, né? É bem isso, viu, Thaís? Não é? Exatamente isso. Tem filhos e só, né? Nessa história de 30 anos. Tem que ter. E tem muitas histórias para compartilhar. A gente fica feliz, viu, de trazer do seu coração, né? Daquilo que vem da sua experiência, de forma tão direta, né? Para o telespectador do nosso Visita na Record. E é exatamente assim. Você se sente mãe também dessas realizações. Ah, eu sinto, sim. É um pouco que nem uma amiga me falou esses dias. Você não é mãe, mas é mãe de alma, né? Sei lá, pode até ser mesmo, né? Porque você sempre está pensando. Eu gosto, assim, de questões coletivas, né, Thaís? Então, meio em volta, eu estou com o meu setor da reparação automotiva também, projetos coletivos. E agora, com a mobilidade urbana, é um setor também desarticulado. A parte de motorista, de toda essa parte de mobilidade urbana ainda está desarticulado. Então, eu falei, puxa, aí tem trabalho para mim. E foi por isso que a gente entrou na Lint, participou e está, assim, com bastante ânimo de fazer a diferença nesse setor, porque está judiado, né, Thaís? Exatamente. Está bem judiado. A parte de mobilidade urbana por aplicativo, né, salvo uns tempos aí, vocês devem ter acompanhado tantos protestos e tudo mais. Então, o público também tem que pensar nisso, né? No modelo sustentável. Quer dizer, o motorista é humano, o passageiro é humano. Isso. Estamos lidando com uma máquina que gera muito dinheiro. Sim. Mas e aí? As vidas são descartadas simplesmente assim, né? Então, exatamente isso. Não tem valor nenhum. E aí tem que ficar sofrendo, fazendo 16 horas, 20 horas, para ter um mínimo de dignidade, né? E aí vocês vêm com uma proposta diferente, de pensar nesse desenvolvimento humano também. Isso mesmo, exatamente isso. Valorizar o motorista. Isso mesmo, exatamente isso é a proposta da Lint. Ela nasceu com esse desejo principal e trazer um conforto para o passageiro. Por isso que nós criamos as categorias, tem o KIDS, tem o supermercado, para a hora que chegar um motorista lá, não te recusar a corrida porque você está com sacola. Porque você está no mercado, olha só que incrível. Ou então porque você está com a sua criança ou com o seu pet. Então, tudo isso é uma humanização. Tudo isso é qualidade também, né? Qualidade. Você não pensa na quantidade do que está só entrando ali na sua empresa, né? Sim, é isso mesmo. Então, por isso que a Lint tem todo esse ideal. É um ideal que nós estamos trabalhando. Não é só uma empresa que vai gerar lucro, aquelas coisas todas, vai abrir IPO, é isso, é aquilo, não. É uma startup que está visando a sustentabilidade. Então, é esse o ideal da Lint, é isso que a gente quer com a nossa atividade. Estamos melhorando, cada vez mais pensando em como transformar isso em realidade. Exatamente. E a gente já disse aí os lugares que a Lint tem chegado, mas para você ter uma ideia também nos números, são mais de 650 mil corridas já realizadas por esse aplicativo, mais de 60 mil usuários ativos e mais de 8 mil motoristas cadastrados. Está caindo no gosto do povo. A gente fica muito feliz de trazer essas duas novidades, grandes empresas da nossa região. E quais são os contatos, telefone, se tiver um WhatsApp, um site para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a Lint, sobre a Suprema Botucatu também. Então, o nosso telefone fixo é 14 312 5500. E o nosso saque, você vê, está ali para receber as sugestões do passageiro, está ali para receber também do motorista, todas as reivindicações deles. Então, o nosso site é um ouvido realmente ativo. Então, nós fazemos a gestão do nosso trabalho no saque para realmente estar ali atendendo todos os anseios da população. Então, nós não somos uma plataforma distante, nós estamos presentes ali. Então, através do saque e também nós estamos ali, tudo sendo gerido. Então, já pode baixar, se quiser também. Pode baixar. Aí o Lint e pronto, entra na sua loja de aplicativos, tanto Android quanto Apple também e pronto. Isso aí. O cadastro, tanto de motorista como de passageiro, você vê envolvendo segurança, que é uma preocupação nossa. O cadastro do motorista também exige as certidões, exige tudo certinho, antecedentes criminais, certidões negativas, tudo certinho. E o passageiro também, o CPF dele é validado pela Receita Federal, então não tem essa coisa de fake, esses negócios. Então, tudo que a gente está podendo investir em segurança e o que a tecnologia tem disponível, nós estamos em busca para trazer essa segurança também. Que bacana, Silvana. Obrigada, viu? Fico feliz de trazer iniciativas tão importantes e que visam o ser humano acima de tudo. Dinheiro é consequência. Sim, claro, de um bom trabalho, né, Thais? Exato. E obrigada por abrir o seu coração de forma tão transparente, trazer dicas valiosas aí para quem é empreendedor, também empresário da nossa região, de repente precisava de um toque desse. Está dado, então. Obrigada pela sua participação. É isso aí, que sirva aí de incentivo para quem ainda não empreendeu, para que empreenda, para que faça do nosso país algo diferente, se posicione mais, faça ao seu redor algo melhor para a sociedade. E a gente, é isso que a gente acredita e está tentando fazer com a Lint e com a Suprema, né, que a gente ainda continua com os valores de qualidade, né, de bom serviço, de respaldo, de técnico também, tendo um parceiro como a Bosch. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada também aqui pela Record, para você também, muito simpática, agradável, Thais, você me deixou bem à vontade aqui hoje. Muito obrigada, viu, gente? E volte, viu, volte mais vezes para trazer novidades. Vou sim, com certeza. Muito obrigada, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo, só que você não sai daí, porque no próximo bloco tem muito mais, tem mais conhecimento, tem visita na Record. Legenda Adriana Zanotto